Pensa no carro que você está procurando e pega aí, papel, caneta, porque agora tem só veículos do Shop Tour. Tem todos os carros que você possa imaginar. Que você imaginar. Vamos falar aqui. Ah, ele já está animado. É, beleza. Mercedes, se você quer, tem várias cores aqui no estoque. Esse modelo é semi-automática? Semi-automática, 2002 mil, completa. É. Classique, maravilhosa. Vamos fazer um preço especial nesse carro. Fala o preço. Especialmente esse final de semana. É. R$ 34.500. R$ 34.000 redondo. R$ 34.300, é barato. Quem tem esse carro no mercado? Zero quilômetro. Ao lado também é zero quilômetro? Audi, tá? Essa já é nacional, tá? A3, 1.6. R$ 2.000,00, maravilhosa. Olha que carro lindo. Pô, é zero, pô. É carro zero. Não fala nada, não é verdade? É. Esse carro nós vamos fazer um preço especial nele. Quanto? R$ 43.500. É, sério? Barato. Opa. Barato demais. Baratinho. Outra coisa, hein? Mesma coisa, qualquer usado, tá? Isso já é uma marca registrada da sua veículo. É. Qualquer usado aqui, eu vim no Shop Tour, transferência por nossa conta. Chega aqui, chega gritando. Vim no Shop Tour. Olha que carro. Aqui. Baratinho, modelo 2000, 1.6, completa, tá? Maravilhosa. A única nesse preço. Qual é o preço? R$ 28.000,00. R$ 28.000,00. R$ 28.000,00. Não vem pra ninguém, vem pra cá, é na sua veículo. Astra. Vamos falar do importadão. Aqui, ó. Um absoluto, aqui, ó. Stratos. Stratos LX, completa, auto-stick. Maravilhoso, uma cor linda, excepcional esse carro. Muito difícil achar nessa cor. Então, quem tá procurando, vem buscar na sua veículo. Vamos fazer um preço lindo e maravilhoso. Quanto? R$ 36.500,00. R$ 36.200,00. Então, tu me lhes fez o redondo. Eu vou pegar você. R$ 35.900,00, transferência por nossa conta aqui na sua veículo. Vou falar mais nada, vem cá. Quer comprar Honda, quer comprar Porsche, Blazer? Corre aqui, tem uma oferta pra você que tá procurando um Audi semi-novo, tá aqui. Várias cores, A3. Não, eu quero saber esse aqui. Esse aqui? É. Nós vamos falar um preço legal nele. Que ano que é? Pra ninguém, R$ 38.500,00. Não tem pra ninguém aqui na sua veículo. Tá vendo? Você acha que você não podia ter um A3, né? Você vai trazer seu carro usado, ele aceita na troca do carro usado, você sai de A3. Várias cores, A3 eu tenho várias coisas, R$ 98,00, maravilhosa, preço R$ 38.500,00. Não tem pra ninguém. Me fala uma coisa. Olha uma preta ali, maravilhosa também. Pra fazer financiamento, qual é a taxa que você usa? Olha, uma taxa que ninguém tem no mercado. Hoje, ninguém, nem no teu banco você não baixa essa taxa. Fala, taxa, fala, tá? R$ 1,78,00. Parcelamos a sua entrada em até três vezes, o saldo restante até R$ 36,00. R$ 1,78,00, ninguém tem. E fala que viu pelo Shop Tour, ainda tem a transferência na faixa. E aí, vamos mais, vamos mais. Vectra. Vectra aqui, esse preto aqui, ó. CD, esse carro é maravilhoso. Esse é 2.2, né? 2.2, 16 válvulas, completo com couro. Por quanto? Olha que carro maravilhoso. Vou fazer um preço especial nele, R$ 33.500,00. Não tem pra ninguém, é na sua vez. Vem pra cá. Ó, tô falando que classe A tem outras cores. Tem uma branca, tem uma azul aqui desse lado. Como vai você? Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo na parte. Tá bom, ó. E a equipe de venda aqui é 10, hein? Nossa, que coisa maravilhosa. Vamos, vamos lá ali, ó. Ali, ó. Lá no fundo? Então vem cá. Corre pra cá. A 160. Ó, zero quilômetro. Corre pra cá. Mercedes. A 160, 2000, 2000, tem 600 quilômetros. Não tem pra ninguém. Deixa ele chegar, deixa ele chegar. Ele tá falando de uma classe A. Tá aqui o modelo, repete agora. Essa é uma elegância completa com couro semi-automática. Quantos quilômetros você falou? 600 quilômetros, inacreditável. É um carro maravilhoso. É vir conferir quem vem e leva. Quem olha esse carro leva. Por quanto? Não vai, não vai. R$ 34.500,00. De segunda a sexta até às 20 horas. No sábado até às 19. Domingo tem plantel até que horas? Às 16 horas. Só veículos fica no Tatuapé. O endereço aqui. Emília Marengo 592. Anota o telefone aí. 66713000, não tem como errar. 66713000. Só veículos.